Ilustríssimo senhor presidente desta casa, doutor Humberto Coutinho, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, TV e rádio, assembleia, subo esta tribuna com um dever de ofício para dirimir informações distorcidas trazidas a este plenário. Ontem, o secretário de saúde, doutor Carlos Lula, me repassou as seguintes informações e quero dizer que não passou só para mim, ele com toda transparência tornou público e eu quero aqui esclarecer esta nota nesta casa, que é a Casa do Povo, que terá a sua e os seus meios de comunicação divulgando esta nota. É sobre as providências que foram tomadas quanto ao agendamento e o atendimento na Vila Luizão. Bom, o primeiro medida tomada, senhor presidente, a Secretaria de Saúde realizará um multilhão de consultas naquela UPA nesta sexta, sábado, na segunda e terça da próxima semana, dando uma resposta de imediato ao povo que lá procura. E a partir de hoje, será instalada a regulação eletrônica, os agendamentos que serão feitos no período da tarde, a partir das 14 horas. A terceira medida, doutor Antônio Pereira, deputado ligado à saúde, será aberto uma UBS em parceria com o município para desafogar o atendimento no bairro e nas localidades vizinhas. Diante dessas três medidas, duas em caráter definitivo e uma em forma de mutirão emergencial, eu acho que fica claro a todos nós e a quem nos ouve, que tomamos ações eficazes e que realmente farão a diferença na vida das pessoas, não só da Vila Luizão, mas de bairros adjacentes. aproveito a oportunidade para parabenizar o senhor secretário de Estado, Carlos Lula, que ontem foi empossado como suplente na comissão fiscal do Conselho Fiscal Nacional de Secretários de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha que esclarecer. Deputado Fábio Braga. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, todos que nos ouvem pela rádio, TV, Assembleia, funcionários dessa casa, plenário. Senhor presidente, a inspiração que me traz esse pró-anunciamento hoje, aqui nessa casa, veio de uma conversa corriqueira que tive com o meu companheiro e comunicador de Vargem Grande, Zé de Fátima, que ao conversar comigo pelo telefone, após perguntar-me o que é que a gente podia esperar daqui para frente do Brasil, principalmente na questão política, e com a volta de doenças que há mais de 100 anos já for erradicada. E citou o caso da febre amarela, por exemplo, depois de ouvir o pronunciamento do governador através da rádio Timbira, no que se trata da recuperação e melhoramento do sistema de abastecimento de água de Vargem Grande, Nina Rodrigues. A pergunta, confesso, me pegou de surpresa, até porque, olhando o universo político no ambiente nacional, vejo muito nebuloso, ainda não se tem uma clara visão do futuro. Mas em relação à questão das patologias, como é o caso da febre amarela relatada pelo meu conterrâneo, a gente fica com a pulga de trás da orelha, porque o confronto se dá em diversos campos de batalha, e não apenas na pura e simples vacinação da população, embora a vacinação seja um passo importante do enfrentamento do problema. E tanto isso é verdade que algumas pessoas retornam, às vezes, anos depois de erradicada, como é o caso, e fazem justamente por passar algum tempo negligenciando a questão da vacinação. E aí nós relaxamos, e como se diz no popular, deixamos sempre uma porta aberta ao exemplo do caso emblemático aqui da febre afetosa, e podia citar outros casos como rancenias. De fato, a febre amarela foi erradicada no começo do século passado, por volta de 1910, graças à força e à determinação do brasileiro Oswaldo Cruz. Todavia, nós não erradicamos nem de longe suas principais causas, e aqui eu volto a frisar e faço relação ao que o governador falou, a falta de saneamento básico nas cidades maranhenses e de água potável. Não vamos negar que de lá para cá houve sim um esforço, um avanço por diversos governos que sucederam, no sentido de fazer saneamento básico no Brasil, porque até uma lei foi criada, e agora, em 2017, com uma certa ironia do destino, essa lei está fazendo 10 anos de promulgada. Mas o fato concreto é que essa, digamos assim, oferta insuficiente de saneamento é causa indireta de muitas doenças e morte de milhares e milhares de brasileiros, especialmente nos países como o nosso, ainda com uma pobreza muito grande. que essa pobreza é a mais atingida pela falta de água tratada, desgoto encanado e destinação correta do lixo e de serviço de drenagem urbana, de instalações sanitárias adequadas, mas a causa é direta, principalmente, da falta de educação para a promoção de hábitos saudáveis e de higiene, exatamente como ocorreu no Brasil, especialmente aqui no Norte e Nordeste ainda do nosso país. Além da febre amarela, eu citaria, para que o meu eleitor, meu conterrâneo, não citou, mas citaria, temos também um problema ainda da dengue, chigungunya, cuja origem é do mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Muitas outras doenças também estão associadas à falta de saneamento básico, como a extossomose, cólera, malária, hepatite, de infecções na pele e óleos e lactospirose. A deputada Francisca Primo conhece muito bem esses sintomas, principalmente nos interiores e nos povoados em Buriticupu. Até um dia desse, a gente estava às voltas com um problema de cólera. Quem não lembra aqui? Lá foi radicada no Brasil pela primeira vez no século XIX, lá pelos idos de 1820. Depois disso, reapareceu entre nós mais de uma vez, porque o Brasil não consegue fazer o básico, não consegue fazer um saneamento de qualidade para toda a nossa população. Faz as contas gotas, um sistemazinho aqui, outro ali, nada interligado. Senhor presidente, queria deter mais especificamente sobre a questão da febre afetosa. Não apenas porque está causando um grande reboliço no Brasil, virando notícias nos principais jornais. Mas, principalmente, porque as frágeis condições de saneamento básico no Brasil acabam por oferecer uma grande porta aberta para a proliferação dessa doença. E para dividir minha preocupação com todos aqui, nessa casa, trago à tribuna um levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, com base nos dados do PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio do IBGE, Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatística. Justamente quando a lei de saneamento do Brasil, a qual me referi, completa 10 anos de efetiva validade. A lei ordinária 11.445, de 2007. Esses números revelam que, em 2015, anos dos dados mais atualizados sobre o assunto, 34%, aproximadamente, dos lares brasileiros estavam fora de rede de esgoto. O que significa que mais de 70 milhões de brasileiros não têm acesso a esgotamento sanitário com a qualidade mínima recomendada pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Inclui-se aí Vargem Grande e Nina Rodrigues. Além do alto índice de casas sem esgotamento sanitário, o Brasil convive com outra realidade preocupante. Nas regiões, enquanto no Sudeste, há aproximadamente 88% dos domicílios com esgotos, existe domicílio com esgotos ligado à rede, apenas 22% existe esse mesmo sistema no Norte brasileiro. No Nordeste, são 42%, no Sul, 65% e no Centro-Oeste, 53%. Na questão de lixo, na questão da coleta de lixo, segundo a ABS, 20 milhões, aproximadamente, brasileiros não têm acesso a qualquer tipo de coleta. Isso significa que o lixo é descartado em qualquer espaço público, inclusive em rios, lagos e córregos. Em qualquer um desses lugares é descartado o lixo domiciliar. A diferença faz parte da estatística em que o Sudeste lidera com 92% das casas recebendo água contra 60% só do Norte. Um dos pontos considerados cruciais na lei de saneamento, e aqui eu quero frisar, porque está sendo feito todo esse sistema na maioria das cidades maranhenses, é a exigência de um plano municipal de saneamento para que as prefeituras, e acho que estava há pouco tempo aqui, o presidente da FAMEN, que é um tema, e que sabe que na maioria das prefeituras do Maranhão e do Brasil, no caso, só 30% delas, cumpriram as exigências desse plano municipal de saneamento. Mas eu quero ir mais além. Eu quero dizer que muito se tem feito ainda. Ainda tem por ser feito. Mas o que evidencia, e o que eu quero divulgar aqui, é a preocupação de milhões e de milhares de maranhenses, que ainda tem uma preocupação muito grande com doenças essas, que principalmente no inverno, num período chuvoso, aparece e, de certa forma, encarece o sistema de saúde municipal. Deixo aqui, mais uma vez, já fiz em uma outra oportunidade, uma elogia ao trabalho de Hércules, que são os agentes de saúde, que, ao suprir a falta de todo esse saneamento, coleta de lixo, eles têm ido de casa em casa, batido de porta em porta, para fazer uma política pública que, muitas vezes, poderia ser muito bem beneficiada se tivesse o saneamento brássico. Água potável nas torneiras. Mas esses agentes de saúde têm percorrido de casa em casa, constatando o que a gente tem demonstrado aqui com os dados da Associação Brasileira, que, justamente, algumas doenças que já deveriam ter sido erradicadas, principalmente no Nordeste, ainda existem vários e vários lares de Maranhense. Por isso, senhor presidente, fica aqui a minha preocupação, fica aqui o meu relato ao meu conterrâneo, que me questionou sobre isso, e fazer um apelo ao governador para que essa questão da água potável, em Vagem Grande e Nina Rodrigues, seja solucionada em curto prazo de tempo e de maneira satisfatória para que a população entenda que não foi só palavras ao vento e nem palavras ditas por uma questão eleitoral. Tenho confiança que o governador fará, sim, na nossa região e em várias cidades do Maranhão para que o saneamento e a água potável cheguem aos lares maranhenses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.